Olá, muito boa tarde para você. Avião da FAB que vai resgatar brasileiros em Israel deve chegar ao Brasil amanhã de madrugada. Conflito Ramaz e Israel obriga 190 mil pessoas a deixar as casas na faixa de Gaza. Começaram a valer as novas regras para rótulos de alimentos. JP agora está começando. O oferecimento Uniub, Universidade de Verdade, cursos a partir de R$ 99. Daqui a pouco, às duas horas da tarde, o primeiro avião da FAB deve decolar de retorno ao Brasil. A aeronave foi resgatar brasileiros em Israel. Quem traz as notícias para a gente é o David Carneiro. Boa tarde, David. Oi, Alexandre. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira que vai resgatar os brasileiros que estão em Israel decolou de Roma, na Itália, para até o Aviv. A decolagem de retorno ao Brasil está prevista para as duas horas da tarde de hoje. A expectativa é que o avião pouse em Brasília a uma hora da madrugada de amanhã. Até o momento, a FAB planeja resgatar os brasileiros em Israel em cinco voos. O primeiro chega em Brasília, o segundo chegará no Rio de Janeiro na noite de quinta. O terceiro faz escala em Recife e destino final em Guarulhos na manhã de sexta. O quarto voo chegará no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira e o quinto voo também chegará no Rio de Janeiro no sábado. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 1.700 brasileiros já pediram para voltar ao Brasil e a maioria das solicitações é de turistas em Tel Aviv e Jerusalém. Dois brasileiros seguem desaparecidos. A lista de passageiros será definida por prioridade, sendo os primeiros aqueles que moram no Brasil e não tem passagem de retorno dos voos comerciais aqui para o país. Volto com você, Leal. Muito obrigado, David. Uma boa tarde para você. Ataques do grupo terrorista Hamas deixaram mais de mil israelenses mortos. Agora é Débora Pérez que traz as informações. Boa tarde, Débora. Valeu, boa tarde para você e para todos que nos acompanham no JP Agora. Entre as vítimas do confronto estão mais de 700 palestinos. E ainda, o exército israelense afirmou que localizou 1.500 corpos de membros do Hamas. Mas esse número não foi incluído na última atualização. Somado a esse dado, a quantidade de mortos nos confrontos já passam de 3.000. Israel atacou intensamente a faixa de Gaza nos últimos dias. Até o momento, foram realizadas apenas ofensivas aéreas. A expectativa é que os soldados israelenses iniciem uma missão por terra em breve. O que preocupa o mundo pela situação crítica que a população civil vai enfrentar. Nessa segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel anunciou o fechamento do cerco na região controlada pelo Hamas. Dessa forma, foi cortado o fornecimento de água, luz e combustíveis, além também de impedida a entrada de alimentos. Leal, é com você. Obrigado, Débora. A gente segue acompanhando essa tragédia que está acontecendo no Oriente Médio. A guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel forçou o deslocamento de mais de 187.500 pessoas dentro da faixa de Gaza desde sábado. Informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Civis tentam fugir dos bombardeios que atingem a região desde sábado. A agência da ONU abriga quem precisa de ajuda. As novas regras para rótulos de alimentos lançados há um ano começaram a valer em todo o país. Rafael Ribeiro agora com a gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para você, Leal. A todos que acompanham o J.P. Agora, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além das mudanças na tabela de informação nutricional, devem ser adotadas alertas na parte frontal da embalagem sobre alguns nutrientes. O objetivo das normas é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos e assim auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes e adequadas às necessidades individuais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez as alterações após ter identificado que a forma de declaração das informações nutricionais nos rótulos dos alimentos dificultam o entendimento dos consumidores. Os produtos terão que apresentar informação simples sobre os nutrientes, como relevância para a saúde, como o alto teor de açúcar adicionado e a quantidade de gorduras saturadas e de sódio. Leal? Muito obrigado. Uma boa tarde, Rafael. Termina aqui esta edição do J.P. Agora, mas eu volto às 13h25 da tarde com mais informações do Brasil e do mundo no J.P. 2. Eu te espero. Tchau, até lá.